A trem bala, porra, em pica Olha o monte passando, hein? Tem questão de amaneca, deixa o alemão bolado E fazer pra fumar na boca dessa tal da vida, nunca É só me chamar que eu vou, que eu vou, que eu vou Eu nasci pra ser bandido, já deixei vários fodidos Que tentou formar caô Vou convocar rapaziada, convocar rapaziada Se o bagulho é operação, hoje eu tô com a disposição Vou convocar rapaziada, convocar rapaziada Puta o ruta o rachadão, puta o rachadão Aponta pro Loga e dá uma rajada Aponta pra Blaze e dá uma rajada Puta o ruta o rachadão, puta o ruta o rachadão Puta o ruta o rachadão, puta o ruta o rachadão A bala vai comer, vai morrer polícia, vai morrer bandido E o crime não vai parar, porque se sai nóia vai entrar outra e a bala vai comer do mesmo jeito Não vem com essa, te subi, te toca a gente aqui E nós tem alça de mira, que te acerta na esquina Vibraza que vibraza, a bala vai comer Vibraza que vibraza, a bala vai comer Vai morrer, vai morrer polícia Vai morrer, vai morrer polícia Vai morrer, vai morrer polícia Vibraza que vibraza O Pepe tomado o cu O pacata não vai voltar Tu pode acreditar Ele que é doido, 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 ele que é doido... É só me chamar que eu vou, que eu vou, que eu vou Eu nasci pra ser bandido, já deixei vários fodido Que tentou formar caô Tô pro convocar rapaziada Se o bagulho é operação, hoje eu tô com disposição Tô pro convocar rapaziada Vou dar um rajadão Aponta pro Logan e dá uma rajada Aponta pra Blaze e dá uma rajada A bala vai comer, vai morrer polícia, vai morrer bandido E o crime não vai parar, porque se sai nóis vai entrar outra E a bala vai comer do mesmo jeito Não vem com essa, de sub e de tocar Ninja que nós tem alta de mira E te apertar na esquina Vai morrer polícia, vai morrer polícia, vai morrer polícia Vai morrer polícia, vai morrer polícia O super quer tomar no fruto O bacana lá vai voltar, não pode acreditar Ele que é dois, é dois, é dois, é dois, é dois, é dois, é dois Ele que é dois, é dois, é dois Então vou verdadeir Gospel É它的pica Caralho HAHAHAHAHAHA Amém!